Tô aqui com o Juan, jogador sub-12 da equipe do União RD, que hoje infelizmente acabou perdendo contra o Barra Funda aqui pela Supercopa MV Esporte de Futsal. Fala aí um pouquinho pra gente sobre essa partida e o que você acha que faltou pro time sair daqui com resultado positivo. A gente faltou tocar bastante a bola e eles jogavam bem, faziam jogada boa, só que ele não deu pra gente hoje, mas a gente vai tentar ganhar as próximas. Agora é levantar a cabeça aí, né, porque tem mais jogos pela frente e vocês vão se recuperar no campeonato, não é isso mesmo? Com certeza. O que você achou aí da sua atuação? Ah, eu não joguei tão bem hoje, mas dá pra melhorar bastante, mas a gente perdeu e faz parte. Bom, isso daí então, boa sorte pra você e pra sua equipe nas próximas partidas. Obrigado.